Aí levando feito um touro bravo, né? Dando bundada, cabeçada, conseguiu fazer um domínio, Deus lá sabe como. Um chute, a bola pegou no defensor, é esse canteio, o Patrick cobra. Tá na hora do seu gol, coelhão, vamos que vamos, coelho, vamos caprichar aí. Quem sabe deixando a sua marca, onze horas, três minutos, o América persegue, luta, não se entrega, valente, tá querendo o seu gol, capricha que dá, vamos acreditar. Bola lá pelo lado da esquerda, sobrando com a Demi, rolou pra Patrick, o levantamento é feito direto. Marcou, 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 marcou! Coelhão, 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 coelhão! América! Golaço, 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 goleão, 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 do Patrickão da raça! O Patrickão da raça! Não se entregou, olhou, cobrou lá direto na rede, Jailson voou e não encontrou. Vamos que vamos, coelhão, vamos que vamos, coelhão! Faz história que eu contarei pra nação americana, joga a bola que vibrarei com você! Patrick no golaço aos 28 da etapa final, um para o América, um também para o Palmeiras! Tem que acreditar, tem que tomar posse, Romano! A jogada começou num escanteio curto cobrado pelo próprio Patrick. Ele recebeu quase bico da grande área, lá do esquerdo do ataque do América. Mandou uma bola venenosa, mas maliciosa! E ela foi morrer atrás do goleiro, lá da gaveta! Golaço no Independência! Se o gol é festa, Patrick, o da 29 sabe! Bola na rede, o que interessa, tudo igual a um!